Eu comecei cedo, tive sete anos de idade, nos Northern Beaches de Sydney, então eu olhava pessoas como Tom Carroll, que virou um amigo hoje em dia, mas lá atrás era Tom Carroll, Martin Potter, e quem mais morava, Michael Rommels, lá atrás, e Damien Harbin, lá em Narrabeen, ou seja, todos esses países de Sydney, os Northern Beaches, estão perto, temos mais ou menos 20 praias, 20 quilômetros. Conheço todos eles, meus amigos. Outro que é muito amigo meu, Terry Fitzgerald. Sim, sim, sim. Eu o conheço quando ele tem o big hair, não é? É verdade, eu lembro de ele de criança, tendo big hair. O surfista maravilhoso. E o filho dele agora, o Kai, shape and out, fazendo uns prantes ligais. Ele é shape for me, no Brasil. É, ok, que legal. Eu aprendi muito com ele, não é? Então, his board, é muita velocidade, não é? É, realmente, tem fama por isso. Austrália é um país maravilhoso, não é? Assim, eu tenho muita identificação. Eu fui lá em 75, não é? E conheci vários amigos que... Tony White, que era de Maruba, Maruba Boys, the bad boys. The bad boys. Those are good boys. Yeah, the bad boys. Viajamos por toda a costa da Austrália, paramos em Linux Head, paramos em... Conheci, foi assim, uma viagem... Fomos até Bells Beach. Realmente. Tudo é lindo, não é? É. E por isso, eu acho que tem muito brasileiro que vai para lá para fazer a mesma coisa. É, é. Hoje em dia, tem muitos. Eu sonho de muita gente para fazer esse caminho, não é? Surfar todas as praias. É como se fosse a Highway 1 da Califórnia, né? Exatamente. Assim, pela praia, aquela beleza. E o australiano vive surf, né? Assim, é um país que respira e tem uma similaridade com o Brasil. Não tem assim? É, é muito similar. É muito parecido. E também tem muita gente que se vê que todo mundo surfa. Pode ir de manhã para um surf. Tem a mamãe com os filhos. Aí tem outra pessoa colocando gravata e outros meninos. Ou seja, hoje em dia, todo mundo surfa. É muito bom isso. E o que eu acho legal lá da Austrália são os carros, como se chama, park, caravan, como é que chama aquele? Caravan, é, é, é. Trailer, né? Então, o cara viaja toda lá e tem um lugar para parar o carro, para a eletricidade. Demais. E aí, você vai viajando pela... E é seguro, né? Você não tem problema de... Muito seguro. Tem gente que coloca, sabe, barraca na praia e, sabe, fazem o camping tranquilamente, sem preocupar. E eu gosto disso também, realmente, que o governo investe na infraestrutura das praias, dos parques nacionais. Tem churrasqueira, tem ducha, tem banheiro. Tem coala. Tem que, às vezes, tem que me obrigar com eles para deixar a comida. Muito, muito bom. Goana, lembra um legato grande. Quando eu fui para a Austrália, nosso ouvido quebrou. The windshield, como se chama. Mesmo com... Com tinha para-brisa de grade, quebrou. Então, pô, foi... E aí, eu vi os cangurus pulando, porque à noite, eles cross the road, eles atravessam a estrada e pulando. E se ele pula em cima... Realmente. Realmente. They can hurt you, não? Yeah, they can. Pode ser muito perigoso. É. E eu fui lá no meio deles, assim, e para mim, brasileiro, wonder, assim, wow, what is this? Não, eu até hoje, eu acho um animal fascinante. Incrível, não? Ele bota o bebê aqui, né, para preservar. E são enormes, né? Podem crescer e ser enormes. Wow, os vermelhos. É, assim, quando eu vi, assim, eu fiquei impressionado, né? Chega a dar medo, né? Muito bom. Hoje em dia, com a mídia social, você vê muita gente sendo atacada. Por canguro? Por canguro. Engringando com canguro. Ah, é? Chega a brigar, tem gente que... É, meu. Eles são bons de boxe, né? Sim, bons de boxe. Diga uma coisa, qual a importância da quiropraxia e da fisioterapia para os surfistas, atletas de alto rendimento? Cara, é muito importante devido ao fato que, vamos pensar os cenários, as possibilidades que eu faço o meu tratamento, podem vir já lesionados. Então, para esse campeonato, tem alguns já levando lesões do El Salvador ou da Bahia, inclusive, começo do ano. E daí, começa o circuito e não tem tempo para arrumar, entendeu? Então, esse é bom, um, dois, coisas que acontecem aqui, ok? E não necessariamente de surf, pode ser, por exemplo, dormir no colchão mole, ou ter uma trauma jogando futebol em um dia como hoje, que não tem onda, ok? E terceiro, logicamente, tem muitos que se machucam nos campeonatos e daí estamos aí para arrumá-los. Então, a quiropraxia, eu combino, não somente faço quiropraxia, eu faço o físio, o quiro, outras coisas também, para poder ter todas as ferramentas para poder restaurar a função, ok? Porque primeiro perdemos função, não, e daí vem a dor. Então, a ideia é focarmos na função, trabalhamos com um médico, se precisar, remédios, anti-inflamatórios, e daí vamos, como eu digo, dar no seguimento. É, eu acho muito importante, e é uma, a quiropraxia tem que estudar muito, né? Assim, não é uma coisa que você pode, como é que se fala assim, em pouco tempo adquirir a experiência, muitos anos, né? É muito importante esse ponto, porque o público não sabe, acho que é massagem, mas eu estudo, eu tenho mestrado em quiropraxia, é cinco anos, eu quero estudo, no Brasil é entre quatro e cinco anos, cursos sérios. E também você, além do estudo, você tem a prática, quantos anos na ASP e agora WSL? Então, tenho 30 anos de experiência na perfeição e 20 anos, não, 99 foi... 99 anos? Não, 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 é, não, é, 99 lá na Prainha, o ano que a Sany Garcia ganhou, foi ou 98, não sei nesses anos, e daí ok, então desde esse ano até agora eu cubro esse evento aqui, cuidar da tua feminina, todas as etapas já trabalhar, nos últimos 20 anos.